E salve galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de Tactics Ogre. Galera, é o seguinte, vamos continuar aqui em cima as missões secundárias e vamos rushar direto pra cá, pra Barnissia. Porém é o seguinte, a gente não pode finalizar Barnissia, atacar Ryan no caso, né? Finalizar Barnissia pode, mas não pode atacar Ryan porque a gente tem que recrutar o Azelstan, que é o pirata. Então vamos fazer o seguinte, vamos subir aqui de uma vez, fazer uma missão aqui em Lazan Fortress. Tem uma missão nova que liberou no Warring Report, eu tava lendo aqui ainda agora. Aqui ó, Tox, Cadê? Gagastane vistos em Lazan, tem que derrotar esses caras que foram vistos em Lazan. A gente já teve em Lazan Fortress no vídeo passado. Vamos vir aqui, vamos dar uma visitada aqui, ver o que tem. Tem que ser com o Dragun na party. Pera, é um Dragun ou um Dragão? Dragun. Eu sempre confundo. Vou tirar o Beast Temer, tá? Vai embora. Gosto tanto de Tu, mas vai embora. Não consigo tirar o cara, velho. Aê, tirei. Deixa eu ver o que tem aqui. Rapaz, uma Healer. Um monte de bicho. Tá, seguinte, dois Dragões. A gente vai ter que ir com a habilidade de matar Fera, não adianta. Deixa eu ver os elementos dos inimigos, é importante. Gelo, gelo. Água, água. Beleza, tudo água e gelo, mano, a maioria. Vamos lá. Você fica... Você fica... Você fica, Robirin. Sai você. Vem... A Sarah. Que é a nossa Arqueira. Quem mais? Vamos trazer o nosso Dread Knight. Que é muito forte. Precisa de alguém elétrico. Aricelle. Vem, Aricelle. É água e gelo a maioria dos inimigos, né? Deixa eu ver aqui. Vamos trazer o Canopus. Pra ele poder voar e dar porrada. Caramba, mano. Posso trazer tanto personagem aqui. Posso trazer 12. De uma vez, né? É bem roubado isso. Vamos trazer a de vento. A maga. Porque vento é bom contra a terra. Eu podia trazer um polvo. Sebastia. Que é zumbi. Mas não vou trazer, não. Não vale a pena. Cara, vou trazer a Valkyrie. A Faesta. Ela é de fogo. Acho que vale a pena trazer uma Valkyrie de fogo. Porque... Vamos colocar você aqui. Parece Arqueira aqui no fundo. A Valkyrie. O que que acontece, galera? Nossa, a Valkyrie. E a Valkyrie vai poder tacar a magia também. Não apenas bater. E a gente vai poder cercar os inimigos com mais facilidade. Ih, mano. Não troquei as habilidades do Dragun. Ah, tomara que esteja... Nunca pensei que eu te encontraria aqui. Denim de Goliat. Pensei que o meu ódio estaria... Pensei que o meu ódio iria embora. Mas ver seu rosto traz ele de volta. Eu vou derrotar... Eu vou matar você pelos meus irmãos caídos e pelo hierofante. Caramba, já começou. Vamos ver como é que estão as skills do nosso... Dragun, galera. Senão acho que eu vou ter que... Dar retreat da batalha, hein. Foi mal, galera. Vamos dar uma olhada. Com sorte, essa luta não é muito difícil. Não é muito nível alto. Dragun, meu caro. Cadê o Dragun? Ué, cadê? Aê, Dragon's Bane. Tá certinho. Caramba, por um segundo eu achei que eu estivesse com as skills erradas. Mas tá tudo certo. Robber, vem pra cá, pra frente. Porque você ativou as habilidades de preempt. Preempt, quando ele vai apanhar, ele dá uma porrada em alguém. Esse personagem bate muito, mano. O nosso Jedi. Vem pra cá, velho. Acho que o Donalto é o único personagem que eu nunca troquei depois que eu peguei, galera. Tirando o Denning, que é o principal. O Donalto é um dos personagens que eu, tipo, nunca troquei. Vou vir pra cá. Bate na galinha grande ali. Eu tenho medo desses magos lá, galera. Tem dois magos lá em cima que eu tenho muito medo. Os cavaleiros, eu consigo zergar se eles vierem pra cima. Agora aqueles magos lá em cima vão ser um problema. Venha, Canopus. Boa, Canopus. Silenciou o bicho. Eu tinha me esquecido que o Canopus tem essa habilidade roubada de silenciar. Ah, não posso? Vim pra cá? Vamos vir pra cá, então. Não consigo acertar ninguém. Vamos vir pra cá com a nossa Valkyria. Nossa Valkyria de Fuego. Eu vou trocar, provavelmente, a classe do Denning, galera. Eu só tô esperando vir uma classe maneira. Talvez a classe de Lorde venha nesse capítulo, né? Que é a classe... Que o Denning ganha com o tempo. Água, água. Pera aí. Água. Aham. Eu acho que eu vou vir pra cá com o meu mago. Boa, Jolene. A Jolene é maravilhosa, mano. Essa personagem de Jolene é simplesmente sensacional. Ela não vai acertar o bicho ainda, mas... Já ganhou MP. O jogo é assim, mano. O jogo não dá MP pra gente quando a gente precisa. Ah, limpou o silence do bicho. Já fizemos o inimigo gastar... Gastar pontinho. Já sei pra onde eu vou. Vamos vir pra cá. Mais perto do dragão do gelo. E você vem pra cá, meu caro de Evolt. Olha os inimigos, mano. Eles não batem nos personagens que era pra bater com medo. Não bateram no Robberin. Mother's Blessing. Eita, mano. Dragão pegou ataque. Ih, pegou buff. Preempt de novo. Boa, Robberin. Bate em las cuestas do inimigo. Pera, aqui é um lugar ruim pra bater, porque é um chão ruim, né? Pronto, bati. Vamos ter que bater aqui nos inimigos mais vulneráveis aos nossos elementos. Concentration ativou, mas nada do buff que eu queria. Sacanagem, né, meu caro? Eu tenho como fazer alguma coisa com Charm? 79%. Hum, vou pegar. Jogou seu Charminha em mim. Foi mal, galera. Latino. Vamos lá. Cura com Major Heal. A cura do Major. Tô vendo que se o personagem for soldado, o cavaleiro, ele recebe mais cura, porque ele é Major. Nossa, mano. O outro limpou o charme do bicho lá. Um desgraçado. Isso me deixa irritado, mano. Eles tão... Eles tão muito altos, os inimigos. Tão com um range absurdo eles. Vamos vir aqui com a Valkyria. Valkyria's Profile. Jogo bom, galera. Quem nunca jogou Valkyria Profile, procura que é um jogo bom. 200 de dano. Rapaz, pra onde é que eu posso ir que eu posso acertar essa galinha? Acho que é aqui, né? Tomara que eu não acerte ninguém. Ninguém é importante. Acho que é melhor bater na cocó, não é? Ou eu vou dar dano em mim mesmo? Não, vou dar dano nela. Pronto. Melhor bater nela, porque se ela morrer... Vamos vir aqui, vai. Vamos bater no dragão. Pra gente farmar ponto pra matar o dragão. Vamos vir pra cá. Eu quero muito matar essa galinha, mano. Ela vai dar problema lá na frente. Falange. Esses personagens eu não tenho nem como dar dano neles ainda. Esses cavaleiros aí. Essas Valkyrias e esses White Knights. Quem eu bato? Vamos vir pra cá. Vamos dar fearful impact nesse desgraçado? Pronto. Pronto. Você não vai dar dano em mim, otário. Canopus pode vir aqui e bater. Tô 238. 240. Nossa, vai tomar mais dano. O Canopus não usa Deadshot nível 2, né? Só nível 1, aparentemente. Vai, maluco. Bate no Jedi. O Jedi previu seu ataque. Ah, você tá de sacanagem que você petrificou o cara, velho. Putz, petrificaram o Denny e eu tô sem nada pra tirar, mano. Sacanagem, mano. Sacanagem, mano. Sacanagem, velho. Não consegui tirar o debuff do Denny. Não vou conseguir tirar o debuff do Denny. Será que a gente mata esse bicho aqui? Será que a gente consegue matar essa cocó? Não sei se a gente consegue matar, mas um false strike a gente causa nela. Eu não tenho nenhum negócio de remover o debuff, provavelmente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não tenho, mano. Olha que sacanagem, cara. Queria muito remover o debuff do Denny. Ah, vamos lá. Tentar usar charme nesse bicho não vai rolar. 30, 24. Será, mano? 30%? Na real não, vai. Vamos curar quem tá ferido aqui. Melhor curar quem tá ferido. Pô, finalmente ativou o Meditate, né? Desgraçado. Eu não queria lutar, né? Macumbeiro. Não vai dar dano em ninguém, mano. O meu personagem. Vamos dar dano na galinha. A Sarah consegue matar a galinha. O Denny vai sair do Petrify em alguns turnos. Por que o idiota aqui não tem... Como tirar ele antes? Eu não me liguei, mano. De todos os inimigos, eu não achei que a galinha fosse conseguir petrificar o Denny. Tipo, eu fiquei imaginando. Tá, esse bicho tem Petrify. Mas será que ele vai conseguir usar? Pô, ok. 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 Rapaz, vem pra cá, minha Valkyria. Dá um Ruination nesse bicho aqui. Pronto. Arrancou bastante vida. Agora a gente tem um problema aqui, galera. Pra enfrentar. Nós temos os inimigos de lá de cima. Ai, meu Deus do céu. Eu dou mais dano nesse Golem aqui? Deixa eu ver. 251. Cara, esse Golem, acho que eu vou meio que dar uma ignorada nele. De uma boa. Vou meio que dar uma ignorada nele. Pra tentar paralisar esses inimigos aqui. Eu não vou conseguir paralisar eles. Vou ter que dar dano neles. Foi mal, galera. Pronto. Tive que dar dano neles. Vamos lá. Vou ter que fazer isso aqui. Focar os bichos extremamente ignorantes. Pra... Conseguir matar eles. Nossa senhora. O bicho usa chuva ácida também. Ai. O Terror Knight vai morrer. Irmão. Tá todo mundo simplesmente muito forte. Vamos ativar o Dragon's Bane. Dragon's Layer, no caso. Aí é aquela parada. Eu posso finalizar o dragão que tá morrendo. Vou finalizar o dragão que é mais... Se é que eu consigo, né? Vamos ver aqui. 936. 1500. 1500. Olha só. Por algum motivo o jogo quer que eu finalize esse dragão aqui. Pronto. Morreu. O Denny até agora não saiu do Petrify. Coitado. Ahn... Vou ter que vir aqui com o Canopus. Não tem o que fazer. Vou curar o nosso Terror Knight. Porque dano a gente não dá. Pronto. Topamos quase a vida do maluco ali, ó. Cura, minha filha. Aí, boa. Não. Não, cara. O dragão comeu o nosso rabo. Vou vir pra cá. Vou atrapalhar esse dragão de novo. Pode deixar esse dragão batendo no grupo, cara. Na moral. E a gente causou Breach nele. Que a gente deixou ele com uma abertura ali. Mano, que habilidade é essa? Que habilidade foi essa que a mulher usou ali? Aquilo foi uma habilidade de água muito mais forte do que uma habilidade de água normal. Vamos curar a menina aqui. Pronto. Carta de força? Não. Vou correr pra cá, mano. Vamos vir pra cá com o nosso Sword Master. Vamos curar todo mundo. Queria poder ter mais cura com ele. Pronto. 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 Eu poderia curar o Donalto, no caso, né? O que eu vou é fazer isso, inclusive, mano. Vou curar o Donalto. Eu tenho uma teoria de que o bicho vai chegar matando todo mundo ali. Eu não dou muito dano aqui. Oh, eu dou dano no Dragão aqui. Na real, eu vou é curar, mano. Cura o Mago. Droga, bateu na Aricelle. Aê, o Denim saiu. Maldito seja, Denim. Posso bater aqui? Posso. Posso bater aqui. Tem o Canopus ali. Vamos bater aqui nesse bicho aqui. Vamos dar porrada nele nas costas. Steel Fire. Não tava ativado isso. Eu jurava que em Steel Fire as habilidades normais estavam todas ativadas. Vamos vir pra cá pegar isso aqui. 800 de dano. Rapaz. 800 é bom, hein? Eu queria muito paralisá-los. 22. Não funciona. Droga. Wrathful Strike. Pressure. 135. 90. Não vai dar dano. Vamos castar aquela magia boa em cima dos caras. Cara, eu tô com medo desse... Ah, ele bateu no nosso dragão. Nossa, ela criou uma sombra dela? Eu não me lembro dessa habilidade, não. De criar uma sombra. Vamos deixar a vida do dragão bem baixa. Cara, a gente vai apanhar, mano. Ainda bem que o Canopus voa, porque... Beleza, a nossa Healy resolveu atacar. Mas ainda bem que o Canopus voa, porque... Ficar aqui apanhando é complicado. Flaming Blast. Punch Strike. Aqui eu não dou dano, mano. Nenhum inimigo. Vamos vir pra cá. Vou pensar um negócio aqui. Flaming Blast vai dar... Será que eu consigo dar... Provocar no maluco? Charme ali no cara? Ou é melhor eu, tipo... Vim pra cá e... E sossegar o facho com o personagem? Pego um crítico aqui... E me curo. Eu vou fazer isso. Pegar aqui e me curar. Desse jeito, a luta dura mais tempo. Tá, eu ativei o Dragon's Bane aqui. Mas eu não vou dar dano... O dano que eu queria. Não adianta. Os dragões... Os inimigos estão, tipo, muito longe. Mas eu bati mesmo assim. Tô nem aí. Minha vida tá cheia ainda. Nossa, não por muito tempo, galera. Meu irmão. Que covardia, cara. Beleza, matei o dragão. Se eu precisar com o próximo... No próximo turno, eu tenho cura com Jedi. Mother's Mercy. Vamos usar aqui o Major Heal. Vamos fazer o seguinte. A gente não tem muito o que fazer aqui. Carta de sorte. Pera, droga. Aí. Eu acho que eu posso atacar todo mundo aqui, mano. Nossa, um de dano. Um... Caralho, eu não tô dando ninguém com essa personagem aqui. Com a Sarah, mano. Eu vou me curar. Me manter vivo aqui. Sobreviver ao burst inicial dos cavaleiros. E depois usar magia neles. Acho que é o que a gente tem que fazer aqui. Se a gente tentar lutar de igual pra igual, a gente perde. Aham. Aham. Nossa, eles são muito fracos contra... Contra dano elemental. Toma. Talvez porque eles têm um Infibon, né? Que é uma habilidade que o personagem jogou ali nele. Aham. Vamos lá. Aham. Eu posso dar, tipo, um dano muito insano nesse cara aqui. 419. Caralho. Vamos pegar Fearful Impact. Se baterem na gente, a gente revida com medo. O Abuna deles não curou. Maravilha. Aham. Vem pra cá, minha cara. Templarizinha. Aham. 700. 344. 600. Caralho. Vamos tacar dano em ar aqui. Beleza. Matamos uma delas ali. Cara, ainda bem que eu trouxe a Valkyrie, hein? Eu fiquei em dúvida se eu trazia ou não trazia a Valkyrie. Personagem boa, galera. Sempre tragam personagens bons. Sempre tragam personagens bons. Vamos dar tornado aqui. É muito provável que o Dragun morra, cara. Porque... Ah, não. A mulher curou. Beleza. Eu ia dizer que era provável que o Dragun morresse. Porque não ia ter como topar ele no próximo turno. Mas aí curaram ele. Vamos dar dano em área aqui. Com a habilidade... Nossa, a habilidade do Dany não dá dano em área nenhuma. Ela dá, tipo, pouquíssimo dano. Vamos reduzir o dano do bichão. Bom, está aquecido. Essa está uma luta maneira, cara. Bem desafiadora. Ai, filha da puta. O cara defendeu, velho. Quase mataram o meu Dragun, hein? Vamos atirar no Ogro. Uma hora ele morre, mano. É um Ogro aquilo? Definitivamente não é um Golem, galera. Vamos pegar crítico. Vamos fazer o seguinte. Pega crítico. Vamos fazer o seguinte. Vem aqui. Vai acertar aqui. Vai acertar aqui. Eu quero acertar o de baixo, mano. Não vai dar. Vamos ter que acertar aqui no meio. Essa habilidade de sombra que o carinha usou se chama Rampart Shadow porque ele não deixa a gente andar. Agora que eu me liguei. A sombra dele não deixa a gente andar. É tipo uma Rampart Aura. Carta de Força. Eu vou pegar isso aqui. Vamos lá. Dark Wait. Posso usar nele. Posso usar na Valkyria. Eu vou usar... Não tem como usar nele, não. Vamos usar daqui o Dark Wait, vai. Pra ele não andar, esse bichão aí. Pronto. Eu adoro quando as habilidades funcionam, galera. Eu fico feliz. A Valkyria andou. Nossa. Cara, deu stun. Da mãe, velho. Fez duas coisas. Uma passiva e uma ativa. Engraçado. Tá, vamos vir aqui. Vamos topar o nosso... Curar o cara. É o que precisa de cura no momento. O Hillian dos caras não fez nada. Estranho. Pronto. Pronto. Nossa, a gente não dá dano, cara. Que vergonha. Eu trouxe a Sarah à toa. Os dragões já morreram. Vamos lá. Queria acertar os três, mas não vou... Não vou acabar acertando o nosso, o D-Evold. Vou acertar mesmo assim, galera. Peço perdão aí, meu caro. Meu caro cavaleiro negro. É o seguinte. Quantas pessoas eu curo aqui com o nosso personagem? Vou curar todo mundo aqui. Fizuquinha japonesa legal, mano. Não. Andar não rola por causa da droga da Rampart e Aura. Vamos ver se a gente mata pelo menos um deles. Vamos lá. Fearful Impact. Já que os caras ficam dando parry no meu ataque. Vai tomar. Ah, mano. Que isso, cara. Eu não acredito, velho. Toda hora um parry diferente. Toda hora um parry diferente no ataque, cara. O Abuna deles não cura. O Mago deles não tem range. Os inimigos meio que não saem da posição vantajosa deles, né? Já percebi isso. Eles preferem ficar parados no lugar onde eles têm vantagem. É... Vou acertar os dois aqui. Vou rezar pra matar. Beleza, matou. Aí sim, mano. Ainda bem que a gente teve essa Valkyria. Não gostava dela, não. Ela tá fazendo diferença. Outra Rampart Shadow. Esse cara é muito chato, mano. Carta de força. Olha aqui. Carta de 70. Toma. Em las cuestas. Moriu. Agora a gente pode fazer o seguinte, galera. Tem duas coisas que a gente pode fazer. Vamos vir aqui com o Canopus. Pode, sei lá. Começar a meter o louco. E ir lá pra cima da chefona, que é o que eu vou fazer. Ou jogar safe. Eu acho que eu vou pra cima da chefona. Vamos pegar aqui a nossa Arqueira. Vamos se topar com ela. A Aricele tem cara de Marcele, né, galera? Sei lá. Com a minha aqui. Vamos avançar, né? Avançar com consciência. Com consciência social. Vamos lá. Ruim, né? Enche ou não vai matar? Porrada normal também não. Choca vai dar 200. Meu Deus do céu. Vou tacar isso nele. Porque se ele me bater, ele morre, né? Pelo menos. Ah não. Acho que eu consigo finalizar ele. Pronto. Aí, achamos a utilidade da Sarah. Coitada. Tá bom. Vamos lá. Dá pra curar todo mundo aqui? Dá pra curar todo mundo, mano. Olha que legal. O Sword Master nessa luta, ele mandou super bem como suporte. Ou a moedinhas. Asset Rain nível 2? Que chato, mano. Ahn, vamos vir aqui. Asset Rain... Nossa, cara. Mas que merda, cara. Olha a vida da gente já. Pô, da hora. Isso não é justo, não. Vamos lá. Legal. Vamos lá pra cá. A gente tem que destruir a mulher lá, né? Tá lá em cima. Olha onde a mulher tá, velho. Posso tacar a boela de fogo nos caras? Posso. Não sei se vale a pena não, sendo sincero. Vou guardar. Guardar a bola de fogo pra... Pra outra ocasião, galera. Deixa eu vir aqui. Vou jogar uma cura aqui. Tô no personagem que tem debuff. Por que o personagem que tem debuff? É o personagem que vai apanhar mais, né? O Dia Vold vai apanhar mais. Vem pra cá. Pega o crítico. Dá pra roubar a MP? Botar pra dormir? Não dá pra fazer nada disso. Merda, hein? Eu não tô do lado de ninguém. Importante aqui. Cura de cura. Vambora. Vamos rushar pra cima da maga lá. A healer dos caras. 200. Vou dar charme nesse maluco. Droga. Não funcionou. Se funciona, mano. Eu ia bombardear o chefão com ele. Ah, stumble. Olha essa merda, cara. Aconteceu o stunzinho. Ah, tá. Vambora. Vamos pegar isso aqui. Topar o Danny. Peter Shield. Esse escudo é bom. Esse escudo é bom, mano. Vamos vir pra cá. Seguinte. Eu posso meter flechada nesse cara e tirar. Não deu pra silenciar ele. Droga. Não sei se eu fosse conseguir silenciar o cara, mano. Sacanagem. Consegui, não. Vamos vir aqui com o Robirin. Vamos curar os caras. Robirin Kenobi. Paigon Robirin. Uai, os inimigos não estão fazendo nada com a gente. O que será? O que será, galera? Por que isso? Rapaz, olha o range disso, mano O range é muito grande, mas não chega Mesmo o range sendo grande, não chega Isso aí, vai curando seu amigo, desgraçado Que eu vou até aí Vou até aí comer seu rabo Cadê minha... Droga, não tem como jogar nada nela Próximo turno eu vou acabar com ela Próximo turno eu vou subir ali Vou drenar o MP desse cara E dar seu MP E dar seu Ministério Público Modas Blessing Vamos curar o Danny Vai ser um saco chegar lá em cima, galera Saco Um pouquinho aqui Vamos atirar no Francis Vai chegar uma hora que ele vai morrer, o mago deles Ele não vai aguentar a Slashada, não Putz, peraí Shariote Às vezes eu esqueço que o Danny tem habilidade, mano Tem umas skills de fogo Vou passar daqui Ah, Stumble Olha essa merda Droga Droga, 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 droga Ah, vamos lá Droga, não pega lá em cima Ah, meu Deus do céu Ah, não tem nem como pegar carta aqui De buff E tem personagem que tá tipo Elevações acima da gente Pra gente poder curar Beleza Vamos vir aqui com a Sarah Que é a nossa maguinha A nossa arqueira Tá dando em área ali Bum Pronto Se eu quiser matar Eu já tirei vida Beleza Eu meio que fiz eles gastarem ponto, né Com essa brincadeira Desde o começo Ah lá Se eu quiser matar eles Eu consigo Se eu quiser exterminar Todo mundo que tá com essa personagem Eu consigo O Abuna deles Vai gastar Magia De cura Mantis 330 Mistral 480 Toma É, ele vai curar os dois ali em cima Mas não são eles o meu foco Eu adoro confundir a IA, galera Meu Deus Quanto buff Vambora Uhhh Vambora 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 Cara, não tem muito o que fazer aqui não Vamos só guardar uns pontos aqui pra subir lá Ah lá, agora o cara ganhou um aqua blast, tadinho Agora eles estão começando a recuperar os pontinhos deles Meu Deus, que luta chata Não dá nem pra bater no cara aqui 0%, onda de paralisia, 0% Cara, 0% mano Caralho, eu não consigo usar nada Beleza Tudo 0%, ô jogo injusto Pronto, tá curada Hum, eu vou dar esse ataque em você Pronto Pra poder te finalizar depois Ou a Aricelle consegue A Aricelle não consegue finalizar o desgraçado Nem se ela vier pra cá Caraca, Aricelle Meu Deus, Aricelle Vamos ter que ir pelo chão Que a pedra bloqueia o caminho O Yeti conhece o caminho Mas a pedra tá no caminho Que droga, cara Ninguém acerta ninguém Vou mirar nos mais fracos Aqui desse lado Acho que eu consigo finalizar o desgraçado Agora Ah, meu Deus do céu Tá bom, vai Dei dano nos aliados Mas matei o cara Foi melhor assim Beleza Os inimigos se curam Porque são covardes Sacar raio na mulher lá em cima Aê, Canopos Aê, Canopos Vamos vir aqui Aê, Canopos Mistral Ed Matei 800 Grande pai Me deu descanso Para as almas De Galgastane Ah, perdeu Perdeu, minha querida Agora eu vou pro palácio Dos mortos Para o palácio Dos mortos Overguard Anel da mente Olha, dá pra dar upgrade Em umas paradas, galera Sendo sincero Vamos fazer isso Antes de ir pro palácio Dos mortos Acredito que dê pra fazer isso Ah, vamos ver aqui O Tox Ah, nada Tá, se não tem nada No Tox Vamos ver aqui Em Vasque Dessa cidade aqui Não tem shopping Em Vasque Puta merda Vamos vir no castelo Então Castelo tem Ah, vamos lá Ganhamos um dinheirinho Vamos vir em crafting Vamos vir aqui em luva Arm guards Over guards Quantas a gente tem? Só tem duas Vamos fazer Pronto Pronto Beleza Quem pode usar essas luvas? Acho que só o Danny pode usar essas luvas O Danny mais alguém Cadê? Arm guard Over guard Aqui Perco dano Mas eu ganho defesa Não tem problema não Na real não Na real tô cagando, galera O Benzerk Ele é dano Ele não precisa de defesa Então eu vou colocar essa luva No No Mirdin Que é pura defesa E vou colocar no Falcurt Que é defesa também Pronto Acabou Simbora Agora vamos subir Retão lá Vamos lá Portego Fence Sei lá o nome desse lugar Vem ser com um dragão Um dragão Um dragão Um dragão na pare Nossa senhora Nossa senhora Galera Galera Meu Deus do céu Cara Olha isso, cara Um monte de bicho Matriarca Elas dão dano de ácido Que porra é essa? Tá É Só tem dragão E é tudo elemento variado Não tenho o que fazer não Deixa eu ver na moral Deixa eu ver aqui É Água Água Gelo Gelo Água Terra Terra Qualquer um faz Tanto faz aqui Fica a Gioline Sai o Lenar Sai a Paesta Fica o cara Fica o Caçador de Dragões Aqui E você aqui Eu acho que é isso, mano Eu vou tirar Tirar o Robirin Tirar o Robirin E colocar a Sistina na moral Sistina consegue dar conta De matar uns inimigos De vento ali Vambora Caramba Só tem dragão, mano Que isso E não tem nenhum diálogo É só animal Só besta fera É só as besta fera Os Beelzebuns Os demônios Aquatic resonance Blazing resonance Vamos vir aqui Com a nossa querida Personagem Dar uma porrada Nessa árvore Aqui Amazônia Quem salva Aí a gente Vem pra cá Bate no dragãozinho Pronto O Abuna Vem pra cá Pra trás Vão ficar sempre Movendo o grupo Oh, meu Deus do céu O charme dela Quase funcionou Quase que o charme Da personagem Funcionou Vocês viram, galera? Que engraçada Canopus Vem aqui Tá pra silenciar Não silenciou, não Poderia silenciar, né? Canopinhos Cano Canopinho É o charopinho Toma Eagle Eye Isabela É uma arqueira Tem duas arqueiras Do outro lado, então Ativa alguma coisa Engulf, não Ativa Meditação Lembrando Pisou no molde Perde vida, né? Então vamos vir pra cá Uma pedra, desgraçado Não tô nem aí, mano Pode revidar a vontade Vamos vir pra cá O que trigou a minha habilidade Você tá fudido, bicho Não Não faz isso, não Caramba, mano Que habilidade escrota, cara Ela vai ficar tentando Usar charme na gente Toda hora Se ela ficar fazendo isso Toda hora, ferrou A gente vai acabar Tomando charme Uma hora Tomar muito cuidado Com essa habilidade aí Vamos ver qual delas Tem essa habilidade Porque eu tô com medo É essa daqui, mano É essa desgraçada aqui Que vem pra cá Pra frente É ela que tem que correr, galera 80% 86% 87% Vamos guardar uns pontos Pra destinar os bichos Vamos pegar buff de ataque aqui Eu não vou rushar Não tô desesperado Rapaz Como é que eu faço aqui? Vamos buffar alguém Vamos buffar o nosso dragão Vai Pronto Com quickening Aí sim O Danny tá bem aqui Eu vou triggar o berserk do bicho aqui Fazer ele me bater Pronto Trigamos a passiva de berserk dele Agora ele não tem mais como usar o berserk contra nós Vamos bater ali Vamos bater ali Tem que ser safo, galera Tem que ser safo Tem que ser esperto Tem que ser pesco-tapa Paralytic wave 28 Não Ah, meu Deus Meu mouse tá zoadaço Vou voltar aqui Vou bater normal Bater normal Não deu bridge no inimigo não Não abriu uma fenda nele Toma, lagarto O foda Vamos tentar fazer o seguinte Vamos vir pra cá E vamos tentar silenciar a mulher que é a maga Que é essa daqui Não, não silenciou Mas a vida dela tá baixa Nossa, olha os três dragões, cara Só tem dragão, galera Sabe o que é engraçado? Essa batalha só com dragão Ela ainda assim parece mais fácil Que a outra batalha por algum motivo Talvez seja porque os inimigos estão todos vindo pra cima Caraca, pensei que ela fosse dar charme em alguém Por um segundo Por um segundo eu pensei Ele levou um Boa Boa, vou dar dano em área lá Vou pegar a carta de dano mágico Sem medo de ruxar 200, 300 Nossa, vai dar muito dano Vale super a pena Dar essas ruxadas pra pegar a carta de dano Claro, se você não vai morrer no caso Não, 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 não Hum, vamos lá Eu ainda não tenho um Giga Tempest Olha que merda Vou tacar vento em você Daqui a pouco você vai morrer, desgraçado Nossa, mano Ela prefiriu bater do que A personagem Ele prefiriu bater, mano Do que curar Tudo bem que a culpa é minha porque eu coloquei a IA Ali, né, mas Fuego Pronto, matamos a inimiga que tinha que morrer Que era que ficava atacando aquele Debuff chato na gente Vamos vir aqui Vamos lá, Danny Danny Berserker Pronto, morreu as duas Aí sim, hein, galera Não tem mais Ah, tem uma lá em cima ainda Droga Tá, tamo vivo Ah We're alive Vamos dar Peraí, volta Ciclone Vai dar dano Alto aqui 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 Pouco aqui Pouco aqui Vamos dar dano alto no lagarto Correu Aí, mano Não tinha me ligado que eu tinha dano pra matar o lagarto Vamos pegar essa carta aqui Essa é uma habilidade meio roubada Essa habilidade que eu acabei de usar Vamos vir pra cá, pra cima Vou acabar com essa personagem aqui daqui a pouco Eu sabia que eles iam usar isso Iam começar a usar essas baforadas, esses dragões Bicho escroto 300 de dano Vamos lá Dragon Slayer Pronto 1.200 Pum Acabou Vamos lá, dona alto Brilha pra sua cura, menino Ave Maria Pronto Mano, para de fazer isso, cara É muito dano que vocês dão na gente Tá doendo muito, mamãe Ahn Vamos bater aqui que a gente finaliza a outra Mano, o Danny vai morrer, galera Já tô até vendo isso O Danny vai tomar um dano pesadão Dire Central Como você podeadão Como você pode dar Jewish Seja conhecida Amém Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. não vou nem voltar só de punição pela minha cagada fica sem atirar ela ela parece que ela é inimiga dos esqueletos essa essa gárgula górgula o edite nível 3 vamos vir aqui você será que a gente protege ela também ele está ignorando eles vão direto no cara eu vou bater no corpo aqui ganhar um MP vou sair de perto dessas caveiras aqui mano e fazer aqui não o exorcismo pega lá pega perfeito toma não maluca completamente louca boa dano em área meteoro ele usa dark magic caramba cara não tem passagem cara não tô nem aí vou entrar aqui no fogo deixa eu bufar o a midi entrar no fogo não entrar nessa nesse chão que dá dano dragão tome toma veneno otário pena que a cor noite apanha bastante é uma é uma classe muito boa eu deveria manter o denning aqui em cima ou deveria descer com ele galera vou manter ele aqui em cima vai e se ele ativar o berserk e a gente bater nas caveiras morrem duas não tem coisa assim não tem coisa assim pegar isso aqui pegar esses puffsinhos skill trigger não tem coisa é a seguinte não não em área não não em área da porra a gente não consegue passar porque o nojento do dragão tem aquela habilidade que me deixa andar galera tem que morrer esse dragão o dragão tem que morrer cara nasceu mais um é que essa essa gorgo ela vai fazer ali no meio tô louco para saber mano tô só andou meu deus olha o dano do dragão esse é o meu medo galera quando essas coisas acontecem o inimigo ficar extremamente forte e arregaçar a gente e aí maluca é completamente louca ficou ali perto dos inimigos e vamos os a logo dragãozão vai e ninguém vai morrer não com essa vida ou a maluco e vamos dar um dano aqui em cima já que a gente conseguiu e eu derrubar a vida deles bate empurra eles cara não tem muito fazer aqui não a sorte não quero não vou guardar para outro personagem um personagem mágico talvez vamos segurar aqui meu deus esses bichos tem esse dano roubado né que às vezes ativa às vezes eles são inúteis mas às vezes eles trigam eles dão uns críticos roubadão mano eu por enquanto não tô tendo que comprar outro tipo de cura não galera o mande em sal tem sido muito útil eu vou explodir essa caveira aqui daquele jeito que a gente conhece me vinguei da fechada que eu levei pronto cura o cara tô com medo dessa vida aí mano que que ela vai fazer com a gente galera e a vida dela é verde ela vai matar a gente vamos lá vamos buffar boom of swiftness no canops bom ele não tá mirando na 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 górgona que é aquela criatura aí então é provavelmente provável que ela seja neutra já que ele não está mirando na coitada 400 e pouco toma não morreu vamos fazer o seguinte eu não sei porque eu tenho esses feitiços não dá dano cara feitiço ruim da com noite devia substituir só por dano normal dano bruto dano de ataque eu vou tentar de tudo matar esse inimigo cara mais rápido conseguir melhor pronto deixa ele envenenado 28 cara vou ter que ir pra cima dele e foi melhor eu ter usado vile que a a magia do que arriscar dar um parry com canops e não conseguir matar o inimigo e lembrando galera se a gente mata todos os inimigos e não precisa ressuscitar exorcizar os inimigos estão caídos ah lá a górgona não vai atacar não sorte eu diria será que eu consegui empurrar essa caveira pra fora do cenário e dar hit kill nela de uma vez vamos ver galera se ela cair ela morre ae morreu ae morreu gg mano agora quem tem que tomar cuidado sou eu com os personagens aqui pra eu não cair pra fora do cenário taca a cura lá atrás cara vou ter que vir por aqui mano não tem escolha o dragão tá morto no caminho porra e aí o exorcismo minha filha como é que o dragão fica morto no caminho e aí 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 e isso aqui ignora elevação de terreno mas não ignora aliados Caralho, mano Nada dá dano Vamos vir pra cá Tomara que eu não morra pra agora, mano Vamos lá Bastante dano Mantis Strike Mistral Pronto Silenciei uma caveira Tomara que eu não tomo dano insano e morra, galera Não vou conseguir acertar ninguém aqui Vamos pegar isso aqui Meu Deus Tomei um dano insano, mas não morri Vamos descer aqui Não vou ficar ali em cima, não Caralho, outro crítico, velho Não é justo, galera Não é justo Atira no esqueletinho Máximo possível Vem aqui com a Buna Exorciza o dragão morto Exorciza Ae, a mulher exorcizou Maravilha Exorciza-se prioridades, cara Depois exorciza os bichos De sobrar Porque é fora Morreu, desgraçado Vamos vir aqui Vamos bater Vamos bater Nossa, o crítico Deu um dano porco ali Deu tipo um dano muito merda Vamos Vamos prender ele com a sombra Shadow pin Pronto Essa habilidade é muito maneira O cara tá preso agora Ele não pode andar Tá parado no tempo ali Vem pra cá, Canopus Peraí Canopus Vem pra cá Mata esse esqueleto aqui O nome dele é É tipo inimigo Só que Errado Carta de sorte Nossa, tá caindo Muita carta de sorte Galera Será que tem um drop Aumentado nesse lugar aqui? Vamos lá Canopus Mistral Pronto De novo Morreu Nesse turno Acaba Droga Não vai morrer não Não vai morrer não Vamos ter que A gente vai ter que caçar muito ainda Porrada ainda Prefiro me curar Do que Curar ele Dar dano nele Vamos vir pra cá Cara, a medusa Não sai do caminho É isso galera Esse é o problema Beleza Não quer sair do caminho Fica aí então Vamos dar míseros 30 de dano Nesse bicho Bom, exorciza Tem um exorcismo Lá na frente Não vou conseguir Vamos segurar Então aqui Eu consegui empurrar Galera Acho que eu consegui Empurrar esse cara aqui Droga Eu não consigo Olha essa merda Cara Beleza Não consigo empurrar não Desgraçado Pronto Derrubei de novo Vamos vir aqui Vamos abrir Vamos abrir a armadura dele Pronto Dano físico agora Vai acabar com ele Nossa, o bicho não apanha Galera Esse esqueletinho aí Ah, não acredito Cara A gente tá tipo Não anda Não pode andar Porque a porra da Da medusa É daqui Atrapalhando o caminho Eu só quero andar Mano Aê Ela meio que Deu um passinho Pro lado Ela ouviu As nossas preces Vai levantar Um esqueletinho Ali A gente mata ele Ou não Talvez não levante Esqueleto nenhum Será que eu consigo Empurrar esse cara Eu não consigo Não, o corpo dele Não empurra não Não vai levantar Nenhum esqueletinho Exorciza logo Vai tomar Filha da puta Cara Palácio dos mortos É uma parada Difícil Será que todos Os outros palácios Vão ser difíceis Tem vários palácios Galera Morreu Obrigado Obrigado Bom senhor Eu acredito Que eu acertei Alguma coisa Na parede Em minha busca Por magia dragônica Talvez você seja Capaz de me ajudar Um pouco Eu ficaria feliz Em fazer valer O seu tempo Você é da resistência Não é? Ah sim Me escolte Para as profundezas E eu vou ajudar Na sua causa Justo? Você tem um negócio Você é bem-vindo Junte-se a nós Rodum Vamos ajudar ele Maravilhoso Uma recepção Bem calorosa Muito melhor Do que eu esperaria Num lugar Tão estranho Como esse Beleza A gente está matando Tanta gente Vamos tratar Esse cara bem Vai Ou esse cara Vai trair a gente Lá na frente Aí Será que tem Essas coisas No jogo Aí é foda Ah, pelo menos Nível máximo Ele já está Nível Level cap Ele já está Tá, vamos lá Só tem um Galera Só tem Tipo Um lugar Para a gente ir Vamos colocar As paradas Nele aqui No personagem Eu estou sem Mandin salve Olha que legal Vem aqui Vamos colocar Uma folhinha Nele Blá 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 Os livrinhos Dele estão Tudo aqui Eu caguei Para o livrinho Dele E aí Tá, seguinte Vamos equipar Nossos magos Que a gente está Levando Com pelo menos Uma folhinha Porque a gente Já conseguiu Uma folhinha Pronto Cadê o nosso A nossa O nosso Abul Que para a mulher Aqui vai Equipe uma folhinha Dessa Só para você Já ter uma folhinha É o final Aqui mesmo Ou vai abrir Mais um Hum Vambora Reformaram Uma ação Para exorcizar Abrir uma porta Secreta No campo de batalha Que isso Abriu uma porta Secreta Vamos tirar A Jolene E colocar O Rodul E vamos tirar Com noite E colocar A Jolene Vamos lá A mulher De fogo Na real Tira a mulher De fogo Coloca Coloca O Dievold Mano Dievold Dá bastante dano Ele é neutro Trevas 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 E luz São elementos Que dá Para levar Sempre Eu já me cansei Desses Desses salões Vazios Então Por que Está aqui Quem é Essa mulher Eu poderia Perguntar O mesmo Para você Você Veio aqui Sozinha Não sozinha Mas os outros Já se foram Transformados Em pedra Onde estão eles Agora Bem do seu lado Caraca Os amigos Dela Coitada Isso foi um homem Sim Transformado Em pedra Enquanto Estava vivo O guardião Desse templo Amaldiçoou ele Todas as estátuas Aqui Já foram Carne viva Por que pedras O templo É um local Sagrado Só os discípulos De Ashmedai São permitidos Aqui Então Quem é Você Eu sou Zadoba E você Vai morrer Que isso Mano É uma Gorgona Você é Guardiã Caralho Porradaria Porradaria Você Ficará frio E aqui Por toda a eternidade Mano Ah Se a gente matar Ela acaba Né Tem isso Também Né Ah não Ah não Ah droga Beleza Irresistível Vamos pegar crítico Pronto Vai ajudar Muito Cara Atirar nela Não dá dano Olha que engraçado Atirar nela Não dá Vamos atirar Mesmo assim Vai Só pra farmar O MP Pra conseguir Ministério Público Ué Não coloquei Plantinha No velho Droga Dá pra bater Com o livro Olha que legal Vai tomar Minha filha Vou ficar Batendo nela Cara A gente tem que A gente tem que Ruxar aqui Galera Tô com medo De morrer Vamos lá Plantinha Cheira Pronto Encheu o MP Nossa senhora Crossbow Nossa senhora Emboscada Perfeita Ah Berserk Ativou Ah lá O nome do cara É foda O nome do inimigo Guardian Eu acho que eu reduzo o dano Que o aliado toma Provavelmente Vai ser difícil Vai ser difícil Chegar nela Com esses inimigos Aqui Enchendo o saco Mas a gente consegue Galera Patrulha Salvadora Vambora Nojento Eu evade Desgraçado Beleza Já tirei Eu evade Aposta Tá ficimune A dano mágico Essas habilidades Dos personagens São muito legais Mano Tá O deninho Tá cercado Isso significa que O chefão Não tem Proteção E ao mesmo tempo A gente vai apanhar Vamos vir aqui Mano Igual um louco Com a buna Curar ele Pronto Valeu a pena Ê 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 O jogo Manda a gente Abrir uma porta Secreta Não manda Durante a luta Aonde que tem Portas secretas Durante a luta Ê Nossa senhora O Midian Tá com a vida Muito baixa Agora É uma dúvida Sincera Agora galera Onde é que Ficam as portas As tais portas Secretas Que o jogo Manda a gente Abrir Acho que Acho que eu não vou nem tentar fazer Sinceramente Eu vou só matar Cura o Deni O máximo que der Para ele não morrer Deve ir para o lado Da chefona Ali O cara Pronto Expulsei os caras Ali Dei dano Cara Vou atirar nela O foda Que a gente Atira no chefão É que ele Arma MP Galera Mas sei lá Às vezes Falta Sei lá Um daninho Nela A melhor coisa Que a gente faz É ruxar Deu parry Nojento Do caralho Vamos vir aqui Bater nela Não sei se a gente Bate nela A gente se cura Vamos se curar Na moral Vamos deixar Que os inimigos Venham para cima Da gente Ae Veio para cima Ainda bem Que eu me curei Se não Três inimigos Juntavam em mim Eu morria Donalto vai morrer Nossa Beleza Vem Deni Agora sim Galera Toma Por favor Não pega ninguém Ah Não pegou Ninguém Nossa Matou Donalto Eu sabia Que ele ia morrer Não tem problema Não Ela está Toda Bufada Chefão É Chefão É desgraça Nesse jogo Não Não adianta Tentar Tentar Remediar O problema Não Vou tacar Crag Fall Nela Tacar Magia Nela Meu Deus Acertei o canopo Canopos Ah Droga E o bicho Deu Parry Ainda O bicho Que eu queria acertar Vamos voltar Eu pensei Vou acertar Pelo canopos Por que não Pronto Acerta Esse merda Aqui Difícil Mano Difícil A gente Conseguir Passar Com esses Cavaleiros Toqueando A passagem Vamos curar Aliada Pronto Curar A Aricella É pela Dar aquele Tiro Poderoso Nossa Senhora Centos É alguma Coisa Cinquenta E dois Vamos atirar Aqui Nossa Tô meio pedrado Na cara Minha Maga Não Vamos Vim direto Pra cá Centro Oventa e três Morre Pronto Agora Não importa Se a gente Perder o personagem Quem chegou Ali Chegou E consegue Matar ela Acredito Eu Esses arqueiros Vão bagaçar O grupo Galera Entendeu O que fazer Nossa Mas foi Direto Na Aricella Coitado Vai Canopus Mistral Mantes Mistral Que dá Mais dano Grita Não Deu Críticos Não Morria Tadinho Deixa A Maga Em paz Cara Ah Não consigo Acertar Desgraçado Olha isso Vamos reviver O Donalto Então Deixar Sei lá Dois personagens Vivos No cenário Fazendo Algo Não sei Meu Deus Donalto Não serviu Para nada Donalto 59 Ela vai morrer Que isso Cara Derrubou O maluco Toma Desgraçada É melhor Desse jeito Aqueles que buscam poder Estão presos a caminhos sombrios Vá então Sobre o meu corpo Para as trevas Caralho Matamos ela Conseguimos mano Que batalha fodida Galera Esse aqui Não é o final Do lugar Ainda Olha lá Open Não sei que porta é essa Bom Acabou Acabou Galera Droga Droga Vamos ver o Warren report The lost Dragonic magic Blá bláinf Blá 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 blah blá 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 The palace of the dead Hum Ah, tá Então tá Eu vou ter que voltar aqui de novo depois Pra liberar mais coisa, galera Bom, seguinte, mano Tem mais o que fazer aqui Eu vou encerrar por... Ah lá, tá vendo? Liberou Liberou de novo Bom, eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou encerrar por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Onde eu vou estar terminando o Palace of the Dead Que eu achei que eu fosse terminar nesse vídeo E recrutando o pirata a Zeustan Provavelmente eu vou ter que ir até a Barnissia Antes de recrutar o pirata, beleza? Tá tendo bastante coisa De side mission, eu pensei que fosse ter menos Mas a história tá aqui pra cima, beleza? Falou